Uma explosão provocou pânico nesta quarta-feira em Nova Iorque. O incidente aconteceu no Spanish Harlem, um bairro histórico de Manhattan de maioria latina. O prefeito da cidade, Bill de Blasio, descreveu o fato como uma tragédia da pior classe. Hoje, por volta das nove e meia da manhã, houve uma grande explosão que destruiu dois prédios. O acidente foi provocado por um vazamento de gás. O impacto afetou fortemente edifícios próximos aos que foram destruídos. Duas mulheres morreram. Outras 24 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. A polícia e os bombeiros continuam à procura de desaparecidos.